Sempre gostei de escrever e analisar as coisas da vida. Então, quando eu era muito nova, eu escrevi uma frase para o boletim do Rotary, que meu pai participava desse boletim, onde eu disse assim, o tempo nos ajuda a esquecer, mas em compensação vai tirando-nos a vida pouco a pouco. Eu era uma criança ainda, e já me preocupava com isso. E comecei a estudar desde cedo. Vamos acelerar o processo de cura, do esquecimento. Não do esquecimento, de tirar a dor do meu caminho, do nosso caminho. Isso pode ser feito através de práticas, de técnicas, de terapia. Então, nessa terça-feira, dia 31 de janeiro, eu e a terapeuta portuguesa Sandra Andrade vamos fazer uma live, 18 horas Brasil, 21 horas Portugal. Nessa live, a gente vai ensinar você a se desapegar mais rápido. Porque vamos ensinar o motivo pelo qual você se apega tanto a uma pessoa e vamos fazer terminar com uma técnica. Então, não percam. A gente aguarda vocês lá com muito carinho.